Beleza? Deixa eu me ajeitar aqui só, galera, só um minutinho, tá? Que aí a gente já vai começar a nossa lives. Não tem o S no final, tá? É só lives, só, tá? Beleza? Vamos esperar o pessoal começar a entrar. A gente começar a bater o nosso papo, tá bom? Beleza? Só um minutinho, tá, galera? Deixa o pessoal começar a entrar e a gente já começa o nosso vivo, tá? Bid, Prio, Prio deixando um sinal bonito hoje, hein? Camil chegou a tocar lá, a máxima de ontem, ó. Bom, 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 vamos esperar o pessoal começar a entrar e a gente já começa, tá? Só mais um pouco, gente. William, mandou boa tarde. Boa tarde, William. William, como você está, meu irmão? Só um minutinho que a gente já vai começar a nossa live, tá? Deixa o pessoal começar a entrar. Ah, esqueci de mandar mensagem pro Wanderson. Meu Deus do céu. O cara tá tudo uma loucura, mas vamos lá. O NAPT4. Puta que pariu. Desculpa o palavrão, tá, gente? Desculpa o palavrões. Maravilha. Ele é maravilha e maravilha. Bom, vamos começar, então. Já tá dando aí 16 horas e 53 minutos, galera. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live pro nosso canal Tenha Metas. Eu sou o Lucas Pena, tá bom? Nós estamos agora fazendo a live de fechamento. Eu não sei porque eu apoii o NAPT4. Pô, nossa, que... Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Beleza. Ó, maravilha, gente. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Tenha Metas. Eu sou o Lucas Pena. E aqui nós temos, pra quem está assistindo a gente ao vivo, tem o campo das mensagens. Se você quiser interagir, mandar uma mensagem pra gente. Já tem nosso amigo William mandando boa tarde. O Ederson mandou boa tarde. Lucas, tamo junto. Ele falou, já põe o IBR3 e IBR4 pra análise. Que subida ele mandou. Vamos olhar sim. O Henrique também mandou boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tamo aí com 3 minutinhos, praticamente 4 minutinhos de live, tá? Nós temos o Ibov hoje subindo, chegando muito próximo. Da casa, da Medmóvel, de 8 períodos. Está lendo 98,600. Mas estamos ganhando os 98 mil pontos. Ó, é um sinal positivo. Vamos esperar aí pra ver como que Ibov vai se comportar nos próximos dias, tá bom? Galera, sejam todos bem-vindos, tá? Pra quem está chegando e está assistindo essa gravação, deixa o campo dos comentários pra você mandar a sua mensagem pra gente, tá? Peço também que deixe o seu like no nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Isso é um sinal de que você, de fato, está gostando do conteúdo apresentado por nós. Se não gostar também, deixa a mensagem aqui que a gente pode melhorar aqui pro nosso canal, tá bom? Vamos lá, ó. Ó, o Ederson mandou ali, já pediu pra gente fazer uma análise de o IBR3. Vamos olhar. Cara, o IBR3, tá? O IBR3 hoje chegou a subir 10 e... Bom, chegou a subir mais, né? Abriu aí com um gap de alta de 15%. Abriu na casa dos 90, ali a abertura, 88 centavos. Chegou a bater 90 centavos, mas devolveu boa parte do movimento. Por enquanto, 83 centavos é alta para o IBR3. O IBR4, o cenário já é um pouquinho melhor, tá? Papel abriu e subindo aí 12,3%, fechando a casa dos 1,30 e ali mesmo que está o leilão, tá bom? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar a Oi, beleza? Maravilha, eu quero olhar o IBOV com vocês hoje pra gente fazer uma análise com o IBOV e aí a gente já continua respondendo aos amigos que estão de pouquinho em pouquinho entrando aqui no nosso bate-papo, tá? Vamos lá. Galera, bom, 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 marrom, bom, marrom, bom, marrom, bom. Ó, o IBOV, ele veio e testou aquela região de suporte na casa dos 95,700, tá? Isso foi até testado ontem, deu um beijo, deu um tapa lá e começou a subir. A gente pode ver que o volume financeiro ontem foi maior do que o volume financeiro hoje. Eu esperaria um volume financeiro maior pra hoje, pra dar mais ar de correção e a gente pode, pra gente voltar aqui pra casa de pelo menos 99 mil pontos, né? O sinal hoje, claro, que é um sinal positivo, a bolsa subindo em 0,82, mas depois das quedas nos últimos dias, pô, poderia deixar um volume financeiro maior, um quendo um pouquinho mais bonito, mas estamos andando. Vamos ver se a gente consegue passar a média móvel de 8h amanhã e, consequentemente, buscar aquele topinho, tá lá na casa dos 100 mil pontos novamente, tá? Vamos acompanhar, beleza? O índice futuro subindo hoje, já deu uma porrada mais forte nele, subindo em 1%, vamos ver como que se sai depois das 17h, que é o horário que fecha o mercado à vista, beleza? Ó, o dólar hoje subindo 0,64, tá? Tá praticamente no topinho, a 4 reais e 15 centavos. Ontem o BC teve uma intervenção do BC para o dólar, com o dólar, tá bom? O papel chegou a voltar pra casa e fechou na casa dos 4 reais e 13 centavos. Lembrando que esse aqui é o dólar, ó lá, mínima 4,12. Lembra? Ah, mínima não, né? Eu não quero olhar a mínima, eu quero olhar o fechamento, ó. Fechamento, é isso mesmo, 4,12, tá? 4,127. Então, interveio ontem, tá? O BC, teve uma intervenção do BC para dar uma controlada nessa diferença cambial que a gente vem tendo, bolsa, real e dólar, tá? Maravilha, vamos agora responder o nosso amigo, já respondeu o amigo Ederson, maravilhoso lá, Ederson falou, boa tarde, Lucas, olha a Magazine, acha que tá deixando compra? Vamos ver, cara, MGLU3. Cara, MGLU3 deixou um sinal positivo hoje, bonitinho, mas testando essa linha mediana do canal de alta, tá? A gente tem aqui a média móvel de 8, período muito próximo dela, 35,25. Eu esperaria um volume financeiro também um pouquinho mais alto, porque o volume financeiro não foi tão alto e deveria ter rompido aqui essa linha superior. É um sinal positivo, tá? Mas no candle de compra, eu não ficaria satisfeito entrando, comprando uma ação que fechasse assim. Lembrando que agora tá tendo correção nela dentro do leilão, papel por enquanto caindo em quase 20 centavos, tá? O nosso amigo Zine mandou boa tarde, o Lucas também mandou boa tarde, o Júlio, lá em cima teve o Cláudio, o Henrique, maravilha. E o João, ele falou, olá, boa tarde, hoje eu comprei Camil, H-A-G-A, 4, o IBR3 e 4. Pô, por que você comprou o IBR3 e 4? Ó, você tá concentrando, cuidado, tá? É a mesma coisa que você comprar Petrobras 3 e Petrobras 4, você tá colocando o teu capital na mesma empresa, tá? Toma cuidado com isso. Ó, Camil 3, Camil 3, ela tá aí caindo 0,16%, tá? Na casa ali do R$6,39 é o leilão agora de fechamento e tá muito próximo daquela regiãozinha, cara. A gente tinha marcado ela aqui, chegou a tocar o meu alarme, que se eu parar aqui em cima você vai ver que ela bateu R$6,46. Ó lá, o máximo R$6,46, chegou a acionar o alarme, eu fechei aqui porque senão não dava pra eu acompanhar o volume financeiro, tá bom? Mas chegou a tocar lá, mas não fechou lá no preço, em cima daquele preço que a gente queria pra talvez ter uma correção pro papel, tá? Mas por enquanto o cenário é de dúvida, tá se segurando aí nesse suportinho que tá na casa do R$6,33. Beleza? Maravilha! A outra é a HGA. Ó. Cara, você comprou bastante papel pra especulação, hein? Cuidado, hein? Ó, você comprou a HGA hoje. Ah, boa tarde, comprei hoje. Tá? Depois do papel perder a média móvel de 8, toma cuidado com esses papéis, tá bom? Claro que amanhã eu vou dar uma porrada pra cima e você falar lá, deu certo, tal, mas eu tomaria muito cuidado, beleza? Agora, o IBR e o IBR 3. O IBR 3 fechou ali, mas pelo menos ganhamos a média móvel de 8, vamos ver como é que sai amanhã. O IBR 4, o IBR 4 o sinal tá um pouquinho mais positivo, vamos ver se consegue voltar aqui pra casa do 1,76, tá bom? Mas eu não vejo compra em nenhuma dessas duas, tá? Mas parabéns pelo trade aí, tomara que você tenha uma estratégia, tá, meu amigo João, beleza? O Anderson mandou boa tarde, boa tarde também o Júlio, o Alindo. Ele mandou, oi, fala da TELB 3. Comprei na alta e agora não sei se vendo ou espero, me dá uma ajuda. Vamos lá, TELB 3. Cara, aqui é o seguinte, meu amigo, aqui é o seguinte. A paulada vem, vem mesmo, isso é normal, olha lá, o mercado subiu, lindo, maravilhoso, bateu lá os 400 copos e agora veio. Cara, peraí, deixa eu tomar mais água. Então o mercado subiu, tá? Subiu bastante TELB, a gente vem falando tanto de TELB, tanto de SLED, tanto de qualquer outra que subiu bastante, MAPT4. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado. E de fato o mercado, olha lá, é cheio, cara, é cheio de leilões, ó. Você não consegue fazer nada no papel. E de fato bateu, bateu novamente e tá aí na casa dos 152 reais. Eu prefiro ficar de fora, tô de boa. Agora, meu, se você tá dentro, cara, coloca teu stop na mínima de ontem. É difícil eu falar o que você faz, é difícil, porque primeiro eu não entraria. Já que você tá dentro, eu sairia aqui pelo menos na mínima de amanhã, tá bom? TELB 3. Beleza? Ronaldo falou, tarde, pô, tamo junto, tamo junto. O Júlio falou, o que você acha de TXRX3? Na verdade eu nem conheço essa 4, né? Nem conheço essa empresa, tá? Obrigado por mandar aí pra gente. TXRX. Cara, eu vejo que tá segurando a média móvel de 8, não vejo compra nem venda pro papel. Papel que tem baixo volume financeiro também, ó. A média de 160 mil nos últimos 20. Olha como é que é pouquinho. O cara teve dia que movimentou 7 mil reais, ó. Então, assim, eu não vejo nada. Ó, teve dia que movimentou 400 reais. Cadê? Aqui. 400 reais. Não, eu prefiro nem olhar. Desculpa, tá, Júlio? Mas eu não preciso nem olhar. O Ronaldo pediu BID, Magalu, VVAR e Oi. Ó, Oi, BR já olhamos. BID 4 é o que tá no nosso enunciado. Opa, BID 4. Tá, aqui. Ó. BID 4 subindo hoje 5%, fazendo ali um fundinho dentro do gráfico diário, né? Então, deixando aí aquela questão que nós falamos ontem. Topos e fundos, topos descendentes, fundos ascendentes, formando essa cunha aqui, tá? E tá, de fato, tocando nela. Se amanhã o mercado positivar, deixar algum candle parecido com esse assim, ó, eu acredito em mais altas para BID, mas vamos acompanhar, tá bom? Magasolha, Magas de Nuíza, também deixou um candle até positivo, tá? Poderia ter fechado acima da média móvel de 8, mas vamos aguardar pra ver se ela consegue romper amanhã. VVR 3, ó, VVR 3 hoje subindo mais 2,63%. Tá ali na casa dos 7 reais e até mesmo o leilão que tá agora, tá? Entre as duas médias, não vejo compra, não vejo venda. A gente tem essa região aqui agora dos 7,20, tá? Como resistência, rompendo. A gente pode investir o papel, buscar a média móvel de 20 períodos, tá bom? O Ronaldo mandou grato, pô, tamo junto. E o Gerrani pediu, ele falou, fala sobre BEPAC. Aqui, entrei 54,50. Vamos ver. BEPAC 11, eu entrei a 59, mas já saí. Cara, por enquanto o mercado cai nojo um pouquinho, fechando na casa dos 52,10. Mas lembrando que esse aqui é só o leilão teórico por enquanto, tá? Vamos ver aqui preço que fecha mesmo, tá bom? Mas por enquanto o mercado é em queda, tá? Caiu forte segunda-feira, terça-feira deu uma positivada e hoje tá fechando um pouquinho abaixo, tá bom? Mas vamos acompanhar. Agora, você fala assim, ah, Lucas, onde eu coloco o meu stop, o que eu faço? Teu stop, o certo, olhando pela análise técnica, é colocar nos 47, que é a mínima pelo menos do que ano de ontem, tá? Mas toma cuidado que o stop tá bem longo. Nosso amigo Gerrani. E o Israel falou, boa tarde, galera, lasquei o dedo no curtir, pô. Parabéns, parabéns, Israel, você merece o prêmio, meu amigo. Muito obrigado mesmo. O Lucas falou também, Elete 3, fala um pouco, fala sobre um pouco. Vamos ver. Galera, Elete subindo aí 3%, tá? Na casa aí, até o leilão tá fechando um pouco mais acima, deixando um sinal bonito, hein, cara? Elete 3, você pediu, né? Elete 3, isso mesmo. Deixando um sinal bonito, recuperação aqui, acima das médias, rompendo as duas médias. O volume financeiro podia estar um pouquinho melhor, né? Olha lá, o volume financeiro não tá nem na média, ó. Tá muito próximo dela, mas poderia ser um pouquinho melhor. Mas é um sinal positivo. Quer arriscar? Quer encher o peito? Compraria amanhã na máxima, tá? Pra dentro da minha carteira. Mas eu prefiro também ficar só olhando, tá? Beleza, beleza, beleza. Eu gostei mais de BID, tá? BID é o que tá mais bonito, tá? Amanhã eu vou acompanhar a BID também. O Michel, ele falou boa tarde, fala sobre a conversão das BID 4 e BID 3. Cara, eu acredito que pode ser bom, tá? A conversão pra vocês. A gente tá vendo que BID 11 está ganhando um volume financeiro nos últimos tempos, tá? Quase próximo ao volume financeiro de BID 4. A tendência é as BID 11 terem um volume financeiro maior, uma liquidez maior e uma volatilidade menor do que as preferenciais e as ordinárias, tá bom? Então se eu tivesse BID 4 agora na carteira, eu transformaria sim em BID 11, tá? Beleza, 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 beleza. Ah, tamo junto. Anderson mandou boa tarde, galera. Boa tarde aí, tamo junto. Lucas, cara, tô quase recuperando o prejuízo de BBAR. Agora tô esperando o BID 3 chegar no ponto de equilíbrio pra eu trocar pra BID 4. Boa, boa, tomara que dê certo pra você trocar, meu amigo. O Israel pagou a mensagem dele. O Rivas mandou boa tarde acompanhando a live no trânsito de São Paulo. Olha que maravilha, cuidado, não bateu o carro, hein? Que prejuízo, hein? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, hein? Toma cuidado aí, meu amigo Rivas. O Julio mandou, comprei ETER 3. Vamos ver. ETER 3. ETER 3 subiu bastante ontem e hoje negativou, né? Olha como o mercado é impiedoso, né? Batendo nela aí, caindo hoje 8%. Mas desde o ponto de abertura, caindo aí quase 20%, tá bom? Eu também só acompanho. O Alildo falou a mínima de ontem foi 216. Maravilha, eu não sei do que ele tá falando. Será que ele falou lá em cima? Ele falou sobre Telbe. A mínima ontem foi 216, a mínima ontem. Telbe. Telbe 3? Não, cara. Aqui pra mim tá mostrando 134, tá? 134. A mínima. A mínima, 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 mínima. Quando você para em cima, opa. Você para em cima, olha lá. A gente aparece lá. A mínima 135,99, tá? O fechamento foi 261, tá bom? Mas eu colocaria na mínima, beleza? Beleza, 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 beleza. Ah, eu que eu subi pra ver a mensagem dele. Deixa eu voltar aqui. Aí o André falou, boa tarde, Lucas. Lucas, o que é mais rentável na sua opinião? Aportar em Magazine Luiza, BID, VVAR, etc. Aguardar a valorização em 3 anos ou praticar swing trade nesse período? Parabéns pelo canal. Tamo junto. É isso aí, galera. Isso aí, tamo junto. André, muito obrigado, tá? Obrigado pela mensagem. Ó, eu acho que o que seria mais rentável? Um pouquinho dos dois. Eu sei que você vai me xingar agora. Ah, tá louco. Um pouquinho dos dois. É, um pouquinho dos dois. Começa, então, a fazer o swing trade. O lucro vai aportando em investimento pra longo prazo, né? Porque você não sabe. Às vezes você fala assim, ah, mas o swing trade vai me dar, tal, tal. Você monta uma metodologia, só que você vai tomar alguns prejuízos. Pra longo prazo você também vai tomar alguns prejuízos? Vai também. Mas você tem a questão de dividendos. Você tem a questão de uma visão maior macroeconômica. A gente pode ter uma projeção maior para os papéis, dependendo do jeito que ele andar. Então eu acho que é bacana você diversificar um pouquinho de cada coisa. Compra assim um pouquinho pra longo prazo, uma visão pra lá pra frente, mas também compra um pouquinho pra pegar uma ondinha só na valorização do papel ou na desvalorização pra você operar vendido. E o Lucas, ele falou, elete 3, quero entrar, não vejo o momento de compra. Olha, por favor. Cara, eu acabei de falar, tá? Olha, deixando o sinal bonitinho hoje, rompendo as duas metas, só que o volume financeiro tá um pouquinho baixo. Se você quer arriscar tanto, coloque o stop na mínima de hoje e compra amanhã pela manhã. Você vai ter um stop aí de praticamente 4 reais, tá bom? 4 não, 3 reais, tá? Que tá aqui 44,20 e o teu stop vai ficar lá embaixo em 41,50. Praticamente aí, praticamente 3 reais o teu stop, tá bom? Isso aqui dentro da análise técnica, tá? Agora, se você é o investidor pra longo prazo, a compra poderia ser até ontem, né? A compra ontem, ou a compra esse dia aqui que ela caiu mais, ou esse dia aqui, mas enfim. Aí cada um, ou agora também, né? Porque lembrando que quando você vai comprar, quando o investidor acaba comprando, ele não olha muito o preço que está, ele simplesmente compra o papel, pois ele tem e acredita na empresa. O Israel falou aí, Eterlid, será que decola com essa tecnologia de telhas fotovoltaica? Cara, isso pode decolar, como também não pode decolar, né? Nós temos aí a Oi divulgando o plano estratégico pra sair de recuperação judicial. E tivemos também Saraiva divulgando, né? O... Divulgando ali pra fazer um plano estratégico pra sair dessa recuperação judicial. Só que qual das duas andaram? A Oi derredeu. A Saraiva subiu. Então, depende de tudo, tá? Depende de tudo mesmo, beleza? E o Jansen mandou boa tarde. Pô, tamo junto. Depois fala de Raiu. Vou sim. Tá até o alarminho dela aqui, ó. Antes o Claudio mandou, compartilhei o canal no grupo de investimento do WhatsApp, do WhatsApp meu. Vamos que vamos, Lucão. Pô, muito obrigado, Claudio. Obrigado por compartilhar, tá bom? Galera, vocês estão ouvindo o pessoal que é bright, estão aqui, o pessoal que comprou a loja, estão reformando bastante coisa aqui. Então, tá tudo meio que doideira por aqui, tá bom? Ó, o Jansen mandou sobre Raiu. Vamos ver Raiu 3? Cara, Raiu 3 hoje, linda, 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 linda. Um quendo lindaço de alta, tá? Mas, 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 o volume está muito próximo da média, que aliás, está em cima da média, porém, está abaixo das duas médias ainda, né? O volume abaixo da média, que dentro do indicador volume financeiro, e ela está abaixo da média móvel de 20 e a média móvel de 8, tá? Esperaria, ah, aliás, a compra seria talvez aqui onde estava, aqui onde eu tinha marcado, ó, 21 e 82, tá bom? O papel foi embora, vamos ver nos próximos dias, tá bom? Quer comprar agora? Beleza, mas o volume que o teu stop vai talvez ficar um pouquinho mais caro, né? Fechou lá 22, o teu stop deveria ficar aqui embaixo. É, vai dar um stop em menos de R$1, tá? Beleza? Vai ter as duas médias em cima. E o Lucas falou sobre o LAT3, maravilha, nós olhamos, o Claudio falou, ordem colocada durante o dia, com validade dia, vale para o aftermarket do dia? Ou tem que abrir nova ordem no after? Não, vale também para o aftermarket, tá bom? Só que o aftermarket tem que estar com o preço teórico próximo da tua ordem, tá? Um exemplo, se eu jogar uma ordem de compra agora em raio aqui embaixo, ó, ela não vai ser pega agora no preço de fechamento, tá bom? Eu tenho que jogar lá em cima no preço que está mais ou menos o aftermarket, beleza? O nosso amigo Ederson mandou, por favor, analise Itaúsa também. Bem, vamos ver, Itaúsa para longo, curto, investimento, como você gostaria, meu amigo Ederson. Ó, Itaúsa ganhou a média móvel de 8 períodos, olha que bacana, subindo hoje 1,5%. A média móvel de 20 já começou a apontar para cima, sinal positivo, vamos ver se a gente dá um tapa nela lá e rompe ela, e vamos para cima buscar aqui os R$12,80, beleza? E o nosso amigo Vini, ViniPlays, ele mandou ali FIs. E os FIs, cara, quais deles? Tem bastante, ó, BRCR11, que é o que eu tenho, vou olhar os que eu tenho. Hoje caindo 1,22%, olha que pedrada no BRCR11, olha só, cara, que legal. Vindo testar a média móvel de 200 períodos. Tem também XPCM, lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda, tá? XPCM subindo aí 1,41 e eu tenho também MXRF11, subindo 0,83. GGRC, deixa eu ver como é que está GGRC. Olha, cara, que oportunidade maravilhosa que eu deixei escapar. Olha lá, veio tocar a média móvel de 200, ó. Mas já foi, fazer o quê? Fazeremos o quê? GGRC também subindo hoje quase 2%, beleza? O Israel falou, eu estava olhando até o B3 em 2012 e ela fez a mesma coisa. Ela subiu e fez igual e chegou nos 400 e depois despencou. Parabéns por ter olhado, tomara que você não tenha comprado nos 400 reais, meu irmão. É isso aí, é isso aí. Essas euforias tem que tomar cuidado, tá bom? BRKM5. Vamos ver BRKM5 para o nosso amigo Cláudio. Olha hoje subindo 6%, safadinha, safadinha. Ela fez aquilo que estava todo mundo esperando. Ela teve uma correção, pô. O papel está caindo, olha lá, cara. O papel está caindo faz, sei lá, 30 dias, 36 dias o papel vem caindo. Subiu apenas um dia, que esse aqui fechou, mas fechou perto da minha. Subiu apenas um dia e hoje entrou força compradora mesmo. Entrou força compradora mesmo. Só que olha onde ela foi testar. Ela foi testar aquela região de suporte lá embaixo que a gente vem marcando. Ela deu um beijo nela hoje, abriu e rau para cima. Sem dó, sem piedade. Foi embora, está certo. Lucas, eu vou entrar agora e tal. Cara, cuidado. Se você entrar, a gente tem uma respiração. Mais ou menos quando eu queria pegar um movimento aqui. Ela está fazendo agora, tá? Eu colocaria se entrasse agora, 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 agora. Ou amanhã de manhã, minha meta ficaria em cima da média móvel de 20 períodos, tá? O papel pode vir, dar um tapa nela e continuar caindo. Então, toma cuidado. A tendência ainda é de baixa para BRKM5. Bonito! Bonito seria ela fazer isso aqui. A média móvel chega aqui próximo. Ela fazer isso aqui, tá? E depois fazer assim, olha. E aqui a gente vai ter o desenhinho, o raiozinho do Harry Potter, tá? Mais ou menos o que aconteceu aqui com o Cielo. Caiu, deixou um candle de compra, ó. Chegou a subir bastante, voltou. Aí a gente compraria aqui para pegar um movimento desse de alta. Olha que lindo, maravilhoso, né? Maravilha, né? Seria o raiozinho do Harry Potter. Maravilha. Beleza. Mas, por enquanto, eu não vejo compra não, tá? Beleza. 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 O Wagner pediu CEMIG3. Vamos ver CEMIG3. Ó. Cara, CEMIG3 hoje caindo 6%. Paulada, pedrada nela forte. A gente tem uma região de suporte aqui na casa dos R$16,80. E eu vejo o papel e está lá testando essa região. Bateram forte nela hoje e está lá, tá bom? Isso aqui costuma ser o que eles chamam de barra elefante, barra gigante, barra de impulso. Enfim, a gente pode ver mais quedas aí para o papel e até mesmo ir buscar mais de móvel de 200 períodos. Toma cuidado aí para quem está comprar, tá bom? O Michel falou, valeu, tranquilo, top suas lives. Pô, muito obrigado, fico feliz que você esteja gostando aí, meu amigo. Michel, Michel, eu estou falando Micael, mas é Michel, beleza? O Anderson mandou outra coisa. Show de bola o vídeo sobre os possíveis destinos da Oi. Tranquiliza um pouco. Exato, para acalmar essa bola. Eu preciso fazer, tiveram algumas perguntas lá e eu vou fazer agora. A hora que a gente terminar a live, eu vou fazer um vídeo respondendo. Ontem, na hora que levantaram três assuntos importantes aqui na live, sobre Magazine comprar Centauro, Amazon comprar Magazine e também a parceria da Cielo com a Caixa Econômica Federal. Eu estudei isso de ontem para hoje e eu quero falar com vocês, mas eu vou responder essas perguntas e também vou responder uma dúvida que me perguntaram lá sobre a Oi. E também, Luciana, eu já faço o vídeo que você pediu aquela informação, você mandou uma mensagem para a gente bem bonita, pedindo umas dúvidas também. Eu já vou fazer o vídeo também respondendo você, tá? O Michel falou, via varejo, fala um pouco. Cara, eu acredito nela para longo prazo. Hoje deixou um candle bonitinho, ganhou a média móvel de oito períodos. Agora a gente abre espaço para vir testar a média móvel de vinte períodos, né? Olha como o papel costuma testar a média móvel de oito e hoje rompeu a média móvel de oito. Vamos ver se busca lá a média móvel de vinte períodos, tá bom? Mas eu só acompanho por enquanto que a gente tem até esse topinho aqui na casa dos sete e vinte e sete aqui, ó. Tá bom? Como resistência, tá? Vamos acompanhar, ver a varejo. Maravilha, 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 maravilha. A Luciana falou, boa tarde, Lucas. Abri a conta da CRI, mas pede para ativar o RLP. É um serviço pago para comprar ações e fundos? Não, não é não, Luciana. Eu não habilitei nada, não. Eu não ativei nada de RLP, não. Tá bom? O nosso amigo Anderson, acho que respondeu também a Luciana. O Anderson mandou, fala, Lucas, dá uma olhada em Energia Brasil. Sim, vamos ver. Energia Brasil hoje caiu no 0,41. Tínhamos compra dela aqui, tá? Quando ela rompeu aqui, ó. Acabei comprando ela uns dias depois. O mercado bateu no meu stop em 19,22. E ficou ali de lado. Hoje está um pouquinho acima, 19,36. Mas, a expectativa é que o mercado descanse um pouquinho. E é o que está fazendo. Compra só se ela romper a média móvel de 20 períodos. Com o volume financeiro, talvez daria uma entrada. Por enquanto, só acompanho também. A Luciana mandou, os seus alarmes estão atrapalhando a visão da parte do volume. Puta que par... Desculpa a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, tá? Eu queria falar sobre o BKBR, tá? Eu olhei em raio e acabei não tirando. Verdade. Ó, BKBR deixando um sinal bonito. Deixando um sinal também bonito. Isso aqui talvez seja um sinal de virada, de tendência. Tá vendo que pode ser até considerado um bull market. Um bull market não, né? O bull 180, né? Que o papel ali cai e depois ele sobe na mesma intensidade, tá bom? Vamos ver se ele volta para testar a média móvel de 8 e depois a média móvel de 20 períodos. Luciana, obrigado pela mensagem, tá? De fato, eu comi bronha nessa. Rayu, onde estava lá o meu avizinho. Eu já acabei olhando o Rayu. Mas eu quero falar com vocês um pouquinho porque tinha lá o meu avizinho. Eu tinha colocado o aviso aqui para ver se ela rompesse esse candle de anteontem. Poderia talvez gerar compra. Mas o papel já andou, já foi embora. Vamos só acompanhar, tá? E o Ranieri Brito, ele mandou... Tenho metas. Como faço para trocar as BID 4 por BID 11? Cara, eu acho que tem na sua página da corretora. Se não, dá uma ligada na corretora que tem lá para você se informar e para você fazer essa conversão, tá bom? Mas tem um prazo também para isso, tá? Tem um prazo para você fazer isso. O João pediu Itaúsa. Itaúsa 4, tá? Itaúsa 4 fechou acima da média móvel de 8 períodos. Muito próximo da média móvel de 20 períodos, tá bom? Mas é um volume bonito. A Luciana... Luciana, deu tempo para você comprar Itaúsa hoje? Você chegou a comprar Itaúsa hoje ou não, Luciana? Enfim, ela deu uma subida, que o papel hoje subiu no 1,5%. O volume financeiro poderia estar um pouquinho maior, tá? Olha o volume financeiro, ó. Olha o volume financeiro. Podia ter um pouquinho melhor. Mas o volume de ontem foi um volume bom. Hoje confirmando o que é o de ontem. Entrando entre as médias novamente. Caramba, cara. Isso é muito difícil falar assim, tá? Eu vou falar de setor. Pelo menos eu gosto de setor. Alimentação, tá? Alimentação, energia. A gente pode colocar ali também, nesse setor de energia, saneamento básico ali, para você diversificar. Serviços financeiros como Cielo, B3, Bancos, BID, enfim. Outro setor também, saúde. Alimentação, saneamento, energia. Serviços financeiros e saúde. Três, quatro setores aí para você, tá bom? E o bacana também seria, cara, para longo prazo, fundos imobiliários, cara. Fundos imobiliários também é interessante você ter na sua carteira para longo prazo, tá? Na minha opinião. Na minha humilde opinião. O Ederson mandou, penso mais para swing ou position na Itaúsa. Cara, ele depende de você. Vamos analisar juntos, ó. Você não confirma comigo? Não fala que nós estamos dentro de um canal de alta, ó, para Itaúsa? Só que nós estamos olhando o candle diário, tá? Mas é uma posição para longo prazo, tá vendo? A gente está, assim, o papel fazendo... Rapaz, eu estou numa abrição de boca hoje. Meu Deus do céu. Ó, a gente está vendo o papel fazer o quê? Topos e fundos ascendentes, ó. Sobe, volta, testa, sobe, perde ela. Testa mínima, junto com ela, média móvel de 200 e faz o... É tão negativo que quando entro na sala e cai. Que entro na sala e cai. Pô, maravilha. Ó, gente, eu acho que voltou, né? Vocês estão me acompanhando? Cara, esse OBS... Maravilha, maravilha. Ó, vamos ver se a gente volta. Porque aqui já voltou, está contando segundos, só que a minha imagem está travada para mim, tá? Vamos ver como que o mercado... Como que o OBS vai se comportar aqui, tá? Porque aqui voltou normal. Deu até um pico de energia. Porque até a minha... Até o meu... O meu... A minha plataforma travou, tá? Voltou, maravilha. Mas vamos lá. Respondendo o nosso amigo... O nosso amigo... Cadê? Até perdi, ó. O nosso amigo Ederson. Então, Itaú usa para mim, é para Position Trade, tá bom? Não para Swing Trade, tá? O Anderson pediu para a gente falar de Tris. Aí depois o... O Danny King falou sobre KNCR. Vamos ver KNCR, tá? Eu não sei se vocês estão me vendo. Ah, aí teve o Tris. Vamos ver o Tris primeiro, tá? Cara, Tris Sul deixou um movimento bonito, hein, cara? Olha que lindo movimento de Tris. Subindo hoje em 3,75%. Lindo movimento de alta, tá? Mas está longe da média móvel de 8, tá bom? Eu apenas acompanharia. Deixou um sinal muito próximo do que a gente tinha falado. Mas, cara, a média móvel de 8 está um pouquinho longe. Se fosse pelo menos aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo a imagem. Não estão vendo a imagem, né? Você não está mais negativo do que eu quando vou passando a cara. Pô, não é maravilha. Vocês estão vendo a imagem, galera? Se vocês puderem me dar o feedback aí, me ajudaria muito. Estou aguardando para ver se o pessoal... Ver se alguém me responde. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Narcio. Obrigado. Ó, é que para mim está travado, tá? Mas a gente tem o quê, ó? Como se fosse aqui, aqui veio testar a média móvel de 8 e o papel subiu. O papel subiu forte. Agora, agora, aqui não. Aqui o papel, ele não veio testar a média. Eu gostei do sinal de hoje, tá? Mas é arriscado você entrar, por quê? Então, o stop vai ter que ficar aqui, pelo menos, ó. Nessa região dos... Que, aliás, vai dar R$1,00, né? Dá R$1,00 e de diferença. Bonito, cara. Bonito mesmo, tá? Um sinal bonito aí para 3,3, beleza? Mas a gente... Eu só trouxe ela aqui porque o nosso amigo pediu para a gente olhar. Maravilha? Deixa eu olhar as outras mensagens aqui, ó. O Anderson falou... Lucas, me dá uma luz, Klabin, por favor. Cara, Klabin. Hoje subiu ou caiu? Ó, hoje subindo 1,61%, tá? Não é um sinal tão positivo, mas a gente já deu um tapa na média móvel de 8. Vamos ver se amanhã recupera e vem testar a média móvel de 20, tá bom? Mas eu fico aqui apreensivo e colocaria o stop, pelo menos, na mínima de ontem, lá na casa dos 14 e 11, tá bom? O Cláudio mandou... Vejo 90% das vezes no celular. Fica muito ruim ver os pontos. Se puder verbalizar, ajudaria muito. Obrigado, agradeço muito. Pois, às vezes, tenho que rever o vídeo na TV para ver os pontos que você aponta. Cara, eu vou tentar assistir pelo celular, então, meu amigo Cláudio, para ver se eu consigo melhorar aí para você, tá? O Ricardo mandou também... Boa tarde, Lucas. Dá uma olhada em Betô. Vamos ver, Betô. Eu vou dar uma acelerada agora, galera, porque, ó, desse erro do OBS aí, nós perdemos bastante pessoas assistindo a gente. Mas vamos lá. Ó, Betô subindo aí 7.45%, lindo movimento de alta, tá? Rompendo as duas médias e agora voltou para o topo dessa região que a gente tem ali na casa dos 45 reais, uma região de resistência, tá bom? Eu acompanharia só. Se eu estou dentro, parabéns pela compra e stop, eu colocaria pelo menos na mínima de ontem, lá, os 39 reais e 50, mais ou menos, tá? O Júlio mandou... Meu filho acabou de entrar Eric, de Niterói. Maravilha, maravilha. O Israel falou, eu jamais compraria até o B3 nessa loucura de demanda. Gosto muito do meu din-din. Foi muito suado juntar eles. Eu só olhei ela porque vi várias pessoas nos grupos falando e vi essa discrepância. Discrepância, exatamente, exatamente. O Michael também falou, links alta de 5% após queda de quase 20%. É boa hora de entrar? Vamos ver. Links 3. Cara, pode ser sem um movimento. A gente tem a média, as médias lá em cima, ó. Vai você entrar aqui agora, tá? Você vai entrar para pegar quase 2 reais, quase 7% e eu colocaria a mínima aqui embaixo. Ou seja, você vai pegar um trade lucrando, buscando lucrar 2 reais, mas você vai arriscar 1,80. Cuidado, cuidado, tá? Eu não entraria, não. E até porque o volume financeiro está baixo, ó. Se a gente olha o volume financeiro, o volume financeiro não está acima da média, tá? O mercado andou, andou sim, mas o volume financeiro poderia ser um pouquinho melhor para dar uma compra mesmo, tá bom? Maravilha. A Lucera falou, não consegui. O preço médio acabou ficando maior. Aí resolvi esperar um pouco e ela subiu mais. Paciência, terei outras oportunidades. Isso mesmo, tá? Isso mesmo, Senna. Oportunidades sempre vão aparecer, tá? O nosso amigo, você ali, falou, boa tarde. Aí a internet caiu. Ah, então foi por causa disso. Foi ele que deixou a internet cair. Maravilha. A internet não, o que caiu foi o OBS. Aí eu aqui, as pessoas dando feedback. Alguém falou, oi, a conexão caiu. O pessoal zoando já, oi também. Tô numa fase negativa. Maravilha, maravilha. Vamos ver se entrou mais alguma mensagem. O Júlio falou, você não está mais negativo do que eu. Ai, maravilha, show, valeu, estamos ao vivo sim. A Dani falou, KNCR11 é um filme imobiliário da Kinea, do Itaú, exatamente. Eu tenho até uma canetinha deles aqui, ó. Kinea, ó. Não sei se vai dar pra ver. Se vocês estão vendo aí, porque a minha imagem está travada. Tem uma canetinha deles. Eu ganhei quando eu fui lá na feira da XP. XP Experience, tá bom? Maravilha. Opa, já entrou mais perguntas. Olha que bom. Maravilha. O Hardbag personalizado me mandou. Como está o Banco Pine? Será que ele vai virar digital? Vamos ver. Vamos ver. Banco Pine. Cara, essa informação, se ele vai virar digital ou não, eu não sei te informar, tá? Por enquanto, hoje deixou um candle de volume financeiro, um candle de volume, pum, só. Com baixo volume financeiro, tá? Mas se segurando acima dos R$3,00. Tem essa região dos R$3,00 que se perder, pode vir buscar aqui os R$2,50, tá? Então, toma cuidado se você tiver comprado, meu amigo Hard. O Seattle mandou. Itaúsa deve subir mais, porque dia 30 é a data limite para posicionamento dos dividendos. Exato. Isso tende a aumentar, tá, meu amigo Seattle? É muito próximo a essa data. Costuma entrar mais ordem compradora. Mas tem muita gente que acha que dividendos é um dinheiro limpinho que vai cair para você. Mas não. A empresa, o dividendos é descontado do valor da empresa, tá? Então, muita gente compra antes e vende um pouco depois, tá bom? Então, compra ali na data da ex-dividenda e vende no dia depois, tá bom? Então, a gente vai continuar acompanhando, tá bom? O FKN falou, fala sobre a nova conversão das ações ordinárias e preferenciais em Unis. Qual a intenção do Banco Inter? Deixar somente Unis? Não estou entendendo essa jogada do Banco Inter. Cara, exatamente, ou pode ser que várias pessoas perderam o prazo lá atrás para trocar a BID 4 para a BID 11 e eles querem, de fato, fazer mais essas conversões que aí também eles conseguem, conseguem trazer mais liquidez para a BID 3. Lembrando que essas ações BID 3, né, ficam mais com os controladores. Hoje já são negociadas? São, são negociadas. Olha lá, vamos olhar, ó, BID 3, ó. A BID 3 já acaba sendo negociada, tá? Só que olha o volume financeiro dela. É baixíssimo, ó. Hoje foi quase 5 milhões. Ó, a média é 9 milhões, tá vendo? Ainda, e até que está num volume alto, tá? A tendência é isso aqui vir caindo mais. Mas olha esse dia que subiu 300%, foi de 2 milhões só. Ó, é loucura, é loucura, né? Infelizmente é loucura. Mas enfim, tem gente que comprou lá em cima ainda e está segurando o BID 3 ainda. Mas é uma forma da empresa fazer o quê? Pegar essas unis, pegar essas ações ordinárias que ela tem e trazer para uma forma mais líquida de venda. Porque se ela começar a vender aqui na BID 3, ela pode gerar todo um problema aqui dentro da BID 3. Então ela prefere pegar, fazer essas unis, que ela vai dar mais liquidez para o papel que ela tem controlando, tá bom? O FKN que mandou isso. Beleza. E o Searle mandou o Banco Pioneer, já é digital. Mas ele é um banco de investimento, igual ao BTG. Maravilha, obrigado aí pela sua mensagem. O Hard também falou, valeu amigo, pô, tamo junto. Esse aí, Guilherme mandou falar da conversão. Caramba, eu vou fazer outro vídeo falando da conversão. Tem muita gente pedindo. Muita gente pedindo, vamos ver se eu consigo fazer hoje ainda. Eu tenho coisas atrasadas para fazer, de vídeo aqui para a galera. Mas talvez a gente fala sobre. É igual antes, tá? É igual antes. Por que você vai converter de BID 4 para BID 11? É uma estratégia da própria controladora, tá? Para ela ir se desfazendo, se desfazendo das ações que ela tem da 3, tá bom? Ela põe no pacotão da alegria. O FKN falou, dessa vez eu vou converter. Eu aconselharia a converter mesmo, tá, FKN? Porque de fato a gente está vendo uma melhora na liquidez, na liquidez e no volume financeiro em BID 11 do que BID 4, tá? A nossa amiga Dani King falou, o meu problema é que eu só tenho 100 BID 4 agora. Se eu fizer a conversão, vou ficar no mercado fracionado de BID 11. Então continua com a BID 4 mesmo, tá? Dali acredito que mais para frente terão outras oportunidades, tá? Vocês estão me vendo? Está entrando mensagem normal. Maravilha, maravilha. Ó, eu vou olhar agora as ações que eu tenho um pouquinho, tá? Eu não olhei a Magazine, ou eu olhei Magazine, eu não olhei, né? Magazine subiu 2% hoje, na casa dos R$ 34,11. Beleza? Energia Brasil, na minha energia Brasil eu não tenho mais. Cielo, Cielo subiu hoje 0,55, está ali se segurando aquela casa dos R$ 7,15. Se perder, pode entrar mais força vendedora, o papel voltar lá para o preço que nós pagamos, que é o R$ 6,80, tá? Vamos continuar acompanhando. Patrinho mandou tal ok, o Cielo mandou normal, o Ali mandou também ok, o FKN falou, não tem problema algum ficar no mercado fracionado. Não faz sentido o seu comentário, Dani, com todo respeito. É que assim, o ruim do mercado, é que talvez BID no mercado fracionado tem também um volume financeiro alto, tá? Se você entrar no BID11, ó, BID11 fracionado. O BID11 fracionado, ele também tem, aliás, o volume financeiro dele é um pouquinho inferior, ó. Hoje foram R$ 621 milhões, tá? Você vai entrar no mercado fracionado, você vai sair de um lote padrão e vai entrar no mercado fracionado. Onde o spread costuma ser alto, tá? O spread costuma ser alto, pode ver que o spread costuma ser alto. Só que se a gente olhar BID11, aqui o spread também é alto, ó, BID11, tá? O spread, você não sabe, o que é o spread? O spread é a diferença do preço de quem quer comprar para quem quer vender. Aqui eu sei que a gente está no leilão, tá? Mas está dando uma diferença de quase R$ 0,60, tá bom? Beleza, o Roger mandou... Fala, Lucas, tudo certo com a transmissão, irmão? Pô, obrigado, obrigado, Roger. Fico feliz que você esteja assistindo a gente, cara. Fico feliz que você esteja assistindo a gente, feliz mesmo. Aqui, para mim, aqui está tudo travado, eu vou mostrar para vocês, ó. Para mim está travado, tá vendo? Fica pensando assim e não está aparecendo, de fato, a transmissão. Mas bacana, fico feliz, cara, que você esteja acompanhando. Feliz mesmo, cara, obrigado, ó. Beleza, a Dani falou que o mercado fracionado tem uma diferença para o mercado normal. Tem um certo spread, exato, exato. É o que eu acabei de responder a Dani aí, tá? A gente vê também spread no bid normal, mas o mercado está fechado agora. Bom, deve ser o internet da Oi, o Patrick falou. Não, não é da Oi, não é da Oi, cara, não é da Oi. O Laércio falou também, olha a Bepan. Vamos lá, Bepan. Ó, Bepan, a gente tem Bepan hoje praticamente 0x0. Deixou um candlezinho de dúvida, tá? Não vejo compra, não vejo venda também para o papel. Só deixou um candlezinho de dúvida. O volume financeiro também caindo nos últimos dias, tá? E está ali na casa se segurando nos 8,30, tá bom? Vamos ver se o mercado, como que o mercado vai se comportar nos próximos dias. Eu não vejo nada por enquanto em Bepan, tá bom? Maravilha. O Raio mandou like 40. Pô, galera, deixa o like aí no nosso vídeo, se você estiver gostando. Se você também não estiver gostando, tudo bem. Mas deixa um comentário falando o porquê que você não está gostando do vídeo. Me nos dê um feedback para a gente melhorar, tá bom? Lucas, você está muito alavancado na Oi BR3? Tipo, 50 mil ações? Ô, louco, claro que não. Tá doido? Oi BR3, eu tenho... Oi BR3, eu tenho aqui, eu gosto de escrever, ó. Oi BR3, eu tenho 800 ações só, tá? Eu não tenho 50 mil ações não, tá doido? Ah, vocês devem estar falando por causa da internet. Tá, assim você é gozador mesmo, né? O Misael falou Sled 4, comprado a R$3,52. Acha que pode voltar? Tem em vista que Sled 3 subiu bem hoje? Cara, é complicado. É complicado falar aqui que pode acontecer, tá? Sled 3, beleza, subiu hoje 20%, mas é um mercado muito eufórico. Prefiro ficar fora. Sled 3 a gente está falando. Sled 4, você comprou a R$3,52, tá? A gente vê o quê? O mercado, ele chegou a tocar lá em cima, R$3,80, né? Quando nós olhamos aqui, R$3,90, alguma coisa assim. O mercado devolveu todo o movimento. É esperado mesmo, essa euforia é assim mesmo. Sobe numa porrada, desce no mesmo instante, tá? Toma cuidado, cara. Eu tenho prejuízo, às vezes você pensa, ah, mas eu estou com muito prejuízo. Nada que esteja ruim, que não possa ficar pior, tá? A gente pode ver sim, Sled voltar para casa do R$1,00. Tá? Normal, normal, tá bom? Maravilha. Beleza, esse foi o Misael. O Alindo, ele mandou, qual o ponto de venda de o IBR3? Vai chegar a quanto? Cara, eu não tenho... Desculpa, gente, mas eu não tenho bola de cristal. É difícil a gente falar assim, qual é o ponto que ela vai tocar? Ó, a gente pela análise técnica vê que o IBR3, ela chegou a abrir alta hoje, maravilha, mas ela voltou para testar a MediMov de 8 períodos. Para mim, isso aqui é ainda um sinal negativo para as ações. Se amanhã perder a MediMov de 8, nós podemos voltar aqui para baixo, para a casa dos R$0,70, tá? Mas vamos ver como ela vai se comportar amanhã. Agora, se ela pode subir e vai chegar a quanto? Os meus estudos, eu sempre trago o quê? Que ela pode subir e testar. Se ela está no meio das duas médias, ela pode testar a outra média. Se ela está na MediMov de 8, entrar a Força Compradora e vir testar, ela pode vir testar a MediMov de 20 períodos, que está lá na casa do 1 em 20. Mas vamos acompanhar, tá? Está muito longe disso. E o sinal de hoje é um cenário... Mostra aí um cenário mais negativo do que um cenário mais positivo, tá? Beleza, o Cláudio pediu o GPA, o que o gráfico mostra? Vamos ver o GPA. Cara, o GPA mostra o seguinte, tá? A gente vê o papel caindo já há um tempo. Ela veio, ela testou essa região da MediMov de 8, bateu, se segurou. Está vendo como é que eu falo que é uma região de suporte ou resistência? Porque o mercado acaba sentindo a MediMov. Aqui também, hoje se segurou, está segurando. Vamos ver como ela comporta amanhã. Se amanhã romper a média e fechar a positiva acima da MediMov de 8, a gente pode ver, sim, ela vir testar a MediMov de 20 períodos, tá? Mas eu só acompanharia. Eu não faria um trade desse, pois é um trade muito arriscado. E o stop ficaria muito caro, porque ficaria aqui embaixo na casa dos 15 reais, tá? Você já está apostando em 1 real para conseguir 1,50, tá? É muito... O risco acaba sendo o mesmo tanto que a sua rentabilidade. Então, eu acabo não compensando, tá? No meu ponto de vista, cara. Você falar assim, não, mas beleza, beleza, mete o pau. O Patrick falou, o Eter caiu bem hoje, mas amanhã sobe. Esse é o jogo das grandes. Maravilha. Então, vamos ver se amanhã ela sobe, porque eu não faço a mínima ideia. Hoje, ontem subiu, subiu forte. Hoje caindo aí quase 11, praticamente 10,5%, tá bom? Na casa dos 3,22 reais, beleza? Mas vamos acompanhar então amanhã. O Claudio falou, ações que eu comprar, tecnicamente, né? Porque você, para você comprar, você precisa ter dinheiro na corretora, tá? E a hora que você, você pode fazer a compra hoje, eu sei que vai aparecer lá D mais 2 para você, que é agora a nova regra, não é mais D mais 3, é D mais 2. Quando você compra hoje, por exemplo, tenho 10 mil reais, comprei 5 mil reais, ah, mas é D mais 2, eu vou ter, tecnicamente, eu vou ter os 10 mil ainda livre na minha conta. Posso devolver, jogar para a minha conta? Não vai, porque esses 5 mil já estão comprometidos nessa compra que você fez, tá? Normalzinho, beleza? Então, você não pode, você só pode sacar a diferença ali que seria positiva, tá bom? O Alindo, ele terminou, ele fala da VVAR, qual o ponto de venda, ainda vale a pena comprar? Cara, eu acredito nela para longo prazo, tá? Se eu acredito nela para longo prazo, a gente tem, eu tenho uma perspectiva que o papel pode melhorar muito nos próximos anos, com essa mudança na estrutura da empresa e tal. A gente pode ver uma melhora para o papel, sim. Agora, a gente tem a média móvel de 20 períodos aqui em cima, e a gente também um fundo na casa dos 6,30. Se eu estou dentro, eu colocaria o stop móvel na média móvel de 8, se fechar abaixo, eu saio. Se não, isso olhando através do trader, tá? Mas se perder o fundinho aqui, tanto nos 6,40 quanto nos 6,30, pode vir mais baixas para o papel. Então, ali talvez seria um ponto também para você realizar a venda, tá? Vixe, deixa eu voltar aqui que eu perdi. O Israel falou, eu comprei a BID por 19,20 e só tenho 100 ações. Será que seria uma boa saída e entrar na BID 11 com um lote completo, ao invés de migrar para fracionado? Eu prefiro o lote padrão do que o lote fracionado. Eu gosto do lote fracionado, para fazer igual eu estou fazendo em BKBR e Camil. Que aí eu estou aumentando a minha exposição a essas empresas, eu vou comprando. Sobrou um dinheirinho? Eu vou lá e compro 10, 20, 30 ações no fracionado, tá? E o Júnior falou, estou vendo muita gente falar que vai ficar com BID 4. Olha o volume dela, médio de 3 meses, 6 milhões. É, 6 milhões, né? E a BID 11, em 3 meses, 1 milhão down. Então, com a conversão, vou continuar, galera, BID 4 mais volume. O Patrick também falou, eu ficaria com BID 4. Exatamente. Tá? Aí vai da estratégia de cada um. O ruim, aí a Dani falou, o ruim é que BID 11, a compra um lote de 100, fica 6 mil reais. Exatamente. O Júnior falou também, e olha que nesses 3 meses, na média, já teve conversão e nada mudou. BID 11, sempre menor volume. Exatamente. Talvez a gente pode ver mais para frente, talvez melhore, talvez aumente ou não o volume financeiro, tá? A tendência é, as Iundis aumentaram o volume financeiro, tá? O volume financeiro das Iundis seria um pouquinho maior do que a preferencial e a ordinária, tá? Eles estão conversando entre eles, maravilha. Quanto a conversão, maravilha. O Ali mandou, valeu. O Hard também mandou, ticarica tica. Maravilha, obrigado também. A Dani falou, se eu for converter, teria que comprar mais duas para ter número múltiplo de 3. Beleza, eles estão conversando entre eles. Ó, galera, eu vou dar mais uma olhadinha agora, só no índice futuro, tá? O índice futuro voltou um pouquinho, fechando aí com 0,61%, muito próximo agora de fechar. O dólar futuro está na casa dos R$4,16, subindo mais 0,85%. Vamos acompanhar amanhã o mercado, tá? E assim eu encerro mais um vídeo, tá bom? O Gilmar pediu as ações fracionadas, normalmente são remuneradas, iguais as ações em tenda? Sim, normal, tá? Se você tem duas ações, você vai receber dividendos por aquelas duas ações, tá? Maravilha, galera. 54 minutos agora. 54 pessoas assistindo a gente ao vivo, ó. Para quem joga no bicho aí, joga no 54 hoje, tá bom? Maravilha, galera. Muito obrigado a todos vocês. Ótima noite. Um abraço. Tamo junto. Cara, é difícil, assim. O valor mínimo, na minha opinião, você deveria ter pelo menos uns 15 mil reais, 10 mil reais para você fazer algumas operações, para comprar ali algumas ações. Lembrando que outras você não vai conseguir comprar, como... Não sei, alguma... IRBR. IRBR está mais de 100 reais. Você quiser comprar um lote dela, você não vai conseguir fazer um trade nela, tá bom? Mas, para você começar a Fudo de Trade, a melhor coisa. Comece pouquinho. Até mesmo comece na conta demo, vai aprendendo, vai vendo como que é o mercado, para depois entrar de fato de cabeça num período desse, tá bom? Beleza? Agora sim. Vamos encerrar. Obrigado a todos aí por estarem acompanhando. Boa noite, bom descanso. Hoje é aniversário da minha sogra. Sogra, parabéns. Te amo. No fundo do meu coração, tá bom? Nos vemos amanhã aqui no nosso canal, beleza? Um abraço a todos. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.